E voltamos com mais Final Fantasy 4 Pixel Remaster. Vamos continuar, mano. Escadaria do Gigante, final aqui. Final dessa parte aqui do Gigante, né? CPU. Este é o núcleo do Gigante, a CPU dele. Caramba! Temos que destruir o módulo de defesa primeiro, porque ele pode consertar o CPU. Tá bom. Ah, já tô vendo. Tem que matar o módulo de defesa. Vamos despelar o boss. Ah lá, mano. O bicho fica... Caramba, é muita cura. Vamos tacar um trovãozão aqui no... No mais fraquinho. Ah, morreu. Ah, ele usou repulsão. Eu vou bater nele normal. Acho que eu vou só usar ataque normal, né? Eu não vou matar a bolinha pequenininha ali. Se eu posso atacar só o... O chefão, eu não vou ficar atacando a pequenininha. Nossa, dá pouquíssimo dano, mano. O ruim é ter que ficar sobrevivendo a esses lasers. Mas vamos lá. Maluco? Uma vez que a mana do velho acabar... Eu curo com a mulher. Eu queria invocar um bicho aqui, mas o bicho não vai levar dano. Ele tá com aquela defesa... Ele tá com aquela repulsão. Eu não vai levar dano. Entendeu? Eu não ijeito. Eu vou tentar tacar magia nele, mano Talvez um Bahamut É, ele usou repulsão de novo Não adianta Filho da mãe, cara Vou continuar batendo na cara dele Ah, morreu Tão fácil assim Beleza Caramba, mano Esse boss foi mais fácil do que os elementais Conseguimos Paramos o gigante Ora, seus Ia lá Como ousam destruir o gigante Você É lá o Golbes Já nos conhecemos? Olhe bem para dentro de si Lembre-se de quem você é Pare Você precisa despertar O que deu em mim? Por que eu estava tão cheio de... De ódio? Você voltou a ser quem realmente é Agora você se lembra do nome do seu pai? Meu pai é Kluia O quê? Então o Céssio é... Vocês são irmãos? Eu tenho irmão? Você foi apenas uma marionete no plano de Zemos Ele o manipulou com poderes hipnóticos Você foi escolhida por ter o sangue de Kluia Um lunestre correndo em suas veias Isso tornou mais fácil para Zemos controlar você Mas fazê-lo lutar contra o sangue de seu sangue... Espera aí Ele é irmão do Céssio, mano? Já chega Eu estava lutando contra meu próprio irmão Todo esse ódio contra minha própria família Você é meu... Mas por que logo você foi escolhido? Poderia ter sido eu Afinal nós dois temos sangue e lunestre Eu fui escolhido Porque tenho a semente do mal dentro de mim Zemos enxergou esse mal e o cultivou Aonde você vai encontrar Zemos? Temos contas a acertar Maluco? Espere! Olha o velho! Está caído no chão Eu também sou o lunestre como o Zemos Vou com você O velho vai junto? Adeus, Céssio O Golbis agora não é mais vilão? É isso que você quer, Céssio O Golbis nunca mais vai voltar Você sabe disso, não é? Não vai fazer nada? Ele é seu irmão Meu irmão? Sim! Acho que estamos encrencados Temos que sair daqui Céssio A gente vai cair, maluco O que você está fazendo? Temos que achar uma saída Por aqui Ao cair Ah não, não vamos cair nessa de novo Depois conversamos Agora nós temos que sair daqui É o cair, cara Depressa Vambora Vambora Finalmente Consegui recobrar o meu juízo É, maluco Caim Não espero que vocês me perdoem Depois de tudo que eu fiz É claro que não vamos perdoá-lo O gigante é praticamente obra sua Pare Rosa Não é culpa do Caim Você viu como o Zemus Controlou o Golbis O Golbis também? Golbis é o irmão mais velho do Céssio Ih, maluco Ele estava sendo manipulado por um Lunestre Chamado Zemus Que usou sangue Lunestre Que eles compartilham para controlá-lo Golbis e Fuzoiá foram para a lua Destruir o Zemus Golbis é irmão do Céssio? Então eu também preciso ir A lua para fazer Zemus pagar pelo que fez Espero que você não traia a gente de novo Caramba, mano Coitado Se isso acontecer Pode me matar Então é melhor eu ir também Além disso Quero ter uma palavrinha com esse tal Zemus Ed Então está decidido Nós vamos para a lua Céssio Rosa, Hidia Vocês duas ficam aqui Nós três vamos Não posso colocá-las em mais perigo Mas, Céssio Não é justo Por favor Vocês precisam sair da baleia lunar Não Você está maluco, mano Vai tirar A Rosa, que é a Hidia E a Hidia, que é a Sumoner É idiota demais Uma criança não poderia ajudar muito mesmo Quem você chamou de criança? Caraca, mano Três babacas Só fica quietinha aí, menina Que é isso, velho Céssio Caraca, Ed Dois Cara, o Ed e o Céssio Babacas Eles vão sem elas Não Tá errado, mano Vamos Rosa Rosa Saia do caminho Rosa Não, eu não vou sair Você tem que me levar junto Por que está fazendo isso? Porque eu não quero ficar longe de você Não me importa o que pode acontecer Contanto que eu esteja com você Rosa Acho que não tem escolha É, você tem jeito com as mulheres Certo, Rosa Vou protegê-la com minha vida Ah lá Funcionou Como assim? O que? Você Essa guerra é de todos Não só de vocês Além disso Eu sou a única que pode invocar criaturas Para nos ajudar Hidia Você tem razão Essa guerra é nossa E vamos lutar juntos Vamos lá É, mano Não, peraí Eu tenho que voltar lá na terra Para buscar Excalibur Eu tenho que buscar a minha Excalibur Que ficou lá no velho, né? Vamos voltar Caraca, mano A Rosa e a Hidia picaram Aê, voltamos É o seguinte Cadê a furadeira? A gente tem que ir lá no submundo, pô Buscar a nossa espada E ainda falta pegar um Summon Se eu não me engano Lá no castelo A alma do antigo rei Ela ficou Ah, não é aqui não Peraí A Broca é lá no outro lado No castelo A alma do antigo rei Ficou amaldiçoada O rei O Baron Então a gente tem que Lutar contra ele Para Purificar ele Se eu não me engano Tinha um diálogo assim No castelo Mas a gente não podia descer São as únicas coisas que eu me lembro Que eu pelo menos vi em off Vamos lá Vamos ir atrás da nossa Excalibur Será que o velho terminou, mano? Será que o velho terminou de fazer a nossa Excalibur? Vamos lá Aqui no inferno Não tem como Cortar caminho Porque tem parede Vamos lá Será que ele terminou, mano? Nossa espada lendária Excalibur Está pronta A sagrada espada Excalibur Faça bom uso dela Maluco A chama da minha paixão pela forja Reacendeu e nunca esteve tão forte Caralho O dano dela é quase 200, cara Cara, o dano da Excalibur É quase 200 de dano Como é que pode? Vambora Vamos lá Agora é só a gente ir embora E ir lá para o castelo Barrel E ver se tem alguma coisa para fazer lá Provavelmente tem alguma coisa para fazer São as coisas que eu consigo me lembrar no momento Acho que se ficar faltando alguma coisa Não tem problema, não Vamos lá, baleia azul Baleia lunar Não, baleia azul não Baleia azul não, galera Vamos vir para baixo aqui Que a gente vai mais rápido Corta caminho Ah, não, 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 não Aê Vamos lá É para cá Se eu não me engano Às vezes eu ouço a voz do falecido rei Ecoando lá embaixo Será que esse castelo é assombrado? Vamos lá Eu esqueci de vir aqui Antes Antes da gente Ir para a lua, né Provavelmente era aqui que tinha que vir Olha Vinho Sandália de Hermes Vamos subir Tem mais coisa para pegar aqui Vinho de Baco Sandália de Hermes Olha Olha, tem mais coisa aqui, mano Super poção Ah, estou cheio de super poção, né Ok Vamos lá Seja lá onde tiver o rei Olha só, mano O trono Espera Esse era o trono dele? Vocês voltaram Majestade Não lamente por mim Embora eu tenha perdido a vida Recebi um poder eterno A invocadora que os acompanha Poderá me chamar Sempre que precisarem Da minha ajuda Invoquem minha espada E ela será de vocês Contudo Vocês precisam ganhar O meu respeito Provando sua força e coragem Vamos começar a batalha Maluco Ele é o Odin Não O rei de Baron É o Odin, mano Eu vou ficar usando o Bahamut Caramba, cara O rei de Baron É o Odin Vamos lá Bahamut Ele está apanhando muito, cara Morreu Ele era fraco, mano Eu devia ter vindo aqui antes Ah lá Ele deu pouquíssima XP Você se tornou um homem forte Agora deve usar essa força Para proteger Baron e o mundo Eu lutaria ao seu lado Como Odin Muito obrigado, Majestade Beleza Hid aprendeu Odin E o rei vai descansar agora O rei, para quem não se lembra Foi morto pelo Pelo Golbes E a alma dele foi amaldiçoada O rei também estava sendo controlado pelo Golbes Então ele não só foi morto Como fez ruindades também Ó, o Odin O Odin custa menos do que o Bahamut Ele era bem mais fraco Mais fraco que o Leviathan Mais fraco do que o Bahamut Vamos testar o Odin em algum bicho lá na lua Ele causa morte instantânea com a habilidade dele Pelo menos era assim no Final Fantasy 3, né Eu acho que esse é o último summon do jogo, galera Eu acho que eu fiz na ordem errada, né Eu derrotei o Leviathan e o Bahamut Eu deveria ter pego Odin primeiro Depois derrotado o Leviathan Depois derrotado o Bahamut Porque eu... Esse aqui é mais fraco Vamos lá Ok, chegamos Agora resta eu me lembrar onde é que tinha que ir, né Acho que é no Palácio de Cristal, não é? É provavelmente no Palácio de Cristal que tem que ir Eu só vou ter que dar a volta, né Vamos lá É, eu vou ter que dar a volta Sair ali na frente Eu odeio... Cara A lua é muito pequena, né Vamos lá Vamos invocar o Odin Caramba, deu muito dano, cara Eu vou defender Zantetsukan Errou Ah, hit kill não funciona nesses inimigos aqui Sacanagem, mano Hit kill não pega aqui nesses inimigos, né O Kayn tá equipado com o que, mano? A Gangneer Nossa O Kayn tá full Genji Ele tá com as melhores armaduras do jogo Filho da mãe Já começa melhor do que o Cécio É pra cá, pra baixo Pra cá pro lado Cadê a poção zona que eu comprei? Vou gastar tudo aqui Beleza Vambora Será que funciona? Pode Vamos ver Alá Matou um só Não Ele errou todos os outros Vamos usar de novo Eu quero testar Eu quero que o Odin mate todos Vamos lá Ah, Odin matou um só, mano Ele só mata um por vez Vamos lá Mais uma vez, Odin Ah, agora ele vai matar Se retirou um Ah, errou Tá de sacanagem, né Jogo Vamos curar todo mundo Vamos tacar trovão nesse bicho aqui Pronto Blitz tá suficiente Oh, sacanagem, mano O Odin só matar um por vez Hein, Odin Porra, Odin Ah, meu Deus Vou ter que entrar na caverna Vamos lá Cura geral Ei, combate Esse bicho aí, cara Eu vou bater normal Nesses bichos Eu odeio esse bicho, cara Meu caramba, velho É muito dano De novo Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Do nada combate. Boa, morreu todo mundo. Alguém pelo menos está matando todo mundo, ninja. Vamos curar geral aqui. Recuperei vida. Será que era aqui mesmo que a gente tinha que vir? Pronto. Boa. Recuperei mana e vida. Aqui era onde o velho estava. Tem uma salinha aqui no fundo. Palácio de cristal. Armas poderosas que representavam ameaças aos Unestres estão guardadas no núcleo junto com Zemus. A queda da torre de Babel quebrou a barreira que aprisionava Zemus. Vocês já podem chegar até ele. Ah. O Zoya entrou no núcleo com o filho de Cluia há pouco. O que tem aqui? Conter a insanidade de Zemus exige o máximo de nossos poderes. Existe um poderoso campo de força entre Zemus e o nosso povo. Nós somos os cristais da lua. Vocês precisam ir para o núcleo da lua. Pera aí. Quero ver o último cristal. Nós guiaremos vocês até o núcleo. Vambora. Para o núcleo da lua. Nós guiaremos vocês até o núcleo. Caramba. Ok. Deve ter uns inimigos fodidos aqui, hein? Aí. Vamos lá. Caramba. Que caminho... Que caminho diferente. Bicho. Esses robôs. São muito fortes. É, nossas chamas. Eles causam menos dano agora, né? Vamos usar o Bahamut. Cura. Eles têm muita vida. Isso é um problema. Mas a gente consegue matar. O Caim vai finalizar o de trás. Com o dano dele. Ah, ele se explodiu, mano. Matou o Sérgio, cara. Filho da mãe, cara. Não pode. Não pode lutar contra esses inimigos. Utilizando magias desse nível aqui. Ele faz isso aqui com a gente. Tem que bater. Chicote flamejante. Eita. Eu acho que a gente vai ter que lutar na moral. Batendo sem usar magia nível alto. Senão ferrou. Será que morte funciona? Como um feitiço nível alto? Será que ela consegue acertar ele? Ou ele vai se autodestruir quando eu castar morte nele? Tem esse problema. Se eu castar morte nele, ele pode se autodestruir. Ah, errou. Beleza. Eu nem vou tentar, então. Porque ele pode se autodestruir. Boa. Mata quem está atrás. Que bicho nojento, cara. Morreu. 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 Eu vou bater até morrer O grupo parece que tá bem forte pra ficar batendo ao invés de usar magia A única fraca é a Hidia, coitada Porque ela é sumo... Aê, morreu Cara, o Kayn ter entrado no grupo aqui no endgame, ele era tudo que faltava Um dragun Escudo do dragão, ô louco, pera aí Escudo que resiste a elementos, eu vou equipar Acho que eu vou acabar trocando armadura, né? Nesse endgame aqui Lembrando que... Ahn... Pera aí, o caminho é pra cá Mas tem um caminho pra gente pegar item Que dragão é esse, maluco? Eu vou tacar fogo, parece ser... É esqueleto, é zumbi Pra cá não é? Pra cá não é? Como é que eu desço aqui, hein? Meu Deus do céu Dragão prateado Ah, morreu Como é que eu desço aqui? Tá, pra cá não é Ahn... Pra cá? Não Tem que ter uma passagem segreda aqui Não tem como entrar aqui Nossa, de novo lança a chave. Ah, o Cecil não toma dano. Olha só. O Cecil agora está com aquela resistência de ter pego o escudo. Morreu. Boa. Prece. Funcionou. Mata lá atrás a mulher. Ah, descobri a passagem. Por ali é armad... Por ali só dá a volta, não chega onde precisa. Por aqui dá para pegar os itens. Elmo do dragão. Ah, o Odin falhou. Ah, mano. O Odin não é tão bom quanto eu esperava. Se ele só vai falhar, não é tão melhor do que usar um sumo mais fraquinho, não. Armadura do dragão. Luva do dragão. Beleza. Toda armadura do dragão está aqui. Junto com a Excalibur, a gente fica invencível, então. Eu vou só entrar ali agora no meio e a gente vai vazar daqui. Para o grupo ficar melhor agora, falta a gente pegar a Mazamune para o Ed. E o Ed vai ficar muito forte. E o Ed vai ficar muito bom. Vambora. Maluco, olha a quantidade de escada. Tem umas portas que a gente provavelmente vai ter que entrar para explorar e ver se a gente consegue item, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E a gente volta no próximo vídeo e a gente vai estar terminando de explorar essa caverna, tá? Beleza? Fui! Tchau! Tchau! Tchau!